E aí galera, mais um dia que se inicia e mais uma pescaria aí pra vocês. Hoje pescando um robalhinho, pescando não né, estou indo pescar um robalhinho. Fazia dias que eu não pescava um robalhinho. Estamos aqui em Itapuá e vamos tentar encontrar aí os robalhinhos. Esse rio aqui, eu já fiz pescarias nele, é muito boa, mas a gente só vai saber no final do dia. Fica aí que vai estar massa. É isso aí galera. Olha quanta coisa a gente traz pra uma pescaria aí. Meu Deus do céu. Mas é isso aí né, não tem nem o que fazer não. O lugar dizia... O lugar dizia lá no quartel. Cada um carrega o seu conforto. Não tem tanta coisa não, tá bem tranquilo. Vem de boa. Aqui é tudo pra gente levar. Chapéu, banco. Um facão aqui também. As baterias, vamos deixar ali na frente pro solar. Um facão aqui. partiu galera, partiu, partiu, partiu o sol E aí galera saiu o primeiro robalhinho vamos ver se embarca o bichinho aqui e na mão robalhinho E aí é bonitinho galera aí ó tá na mão primeiro robalhinho só na beijolinha e aí tá nós Primeiro robalhinho do dia galera Isso aí Aí Show de pelota hein Aí galera deixa eu trocar a câmera aqui pra vocês Aliás dá uma olhadinha aí Show de pelota hein Vamos fazer só um videozinho aqui já vamos liberar o bicho Bora Sapateiro robalhinho Show de bola galera Primeiro robalhinho Embaixo daquela galhada lá no meio das estruturas ali O bichinho bateu legal E já começamos o dia assim Graças a Deus obrigado Obrigado pelo peixinho Primeiro de muitos Isquinha vocês já conhecem Isquinha aqui é a Magic Stick Magic Stick 70 que tá bem batida essa isca já hein Já peguei bastante robalhinho nela Mas vamos insistir vamos ver se sair E se sair mais aí Vamos ver vamos ver vamos jogar lá de novo E vamos ver Que o bichinho saiu que saiu Bateu feroz ali dentro Bateu uma vez bateu duas Na terceira Ele efetivou Eu já fiz umas tentativas aqui de fundo galera Peguei um não consegui embarcar Engatou ali fisgou Mas tava com muita galhada ali Eu não sou muito fã de Ficar brigando em galhada não Eu já enrosco muito fácil Então eu preferi Bater um Mais skin aqui de superfície Mais stick nesse caso né E já surtiu efeito Quer dizer De fundo também surtiu efeito Mas eu só não insisti muito mais E se a gente consegue jogar lá perto do barranco de novo Não sei se eles vão aparecer de novo não hein Agora foi certo Só no pé do burro Eu já fiz um ilegal E aí E aí Eu já fiz um o trem Eu vou ficar Eu já fiz um ilegal E aí 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 galera E aí eu mais um balinho a nossa roubalão galera o tamanho o balão galera o balaço Nossa senhora o balaço galera o glória a Deus pai o balão galera sair do ponto aqui o caraca meu irmão estão vendo isso ah ah o que roubalão velho e puxa o bicho para cá e roubalaço Fica aí meu irmão fica aí tranquilo tudo certo vou tirar você já peraí para cá para cá para cá para cá você calma E aí galera agora sim galera aí ó o balão é o balão bonito é isso que eu já deu uma cargada aqui mas tá tudo certo agora sim aí galera é bonitão em show de bola e aí galera é bom boquinha encostada é 44 e-mail e se puxar da 45 o show em aí galera e saca só o balão saiu na stick ele já mede que chique o balão bonito bonitão o balão o balão e aí Eita vida, escapou, garoto, puta que pariu, tem vergonha, e era bom roubar lá, cara, e era bom roubar ali, galera, uma pena que escapou. Olha quem apareceu aí, pelo amor de Deus. O limoso. Aí, limoso, vai, 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 vai. Cardume de limoso aqui embaixo. Meu Deus. Meu Deus. Só bagre. Cardume de bagre aqui embaixo, pelo amor de Deus. Cardume de roubar, eu não acho, não dá pra ficar de bagre. Meu Deus. Só bagre. Meu Deus. Cardumes. Cardumes de bagre, galera. Pelo amor de Deus. É, agora vem um bagre grande. Porra. Ai, ai, ai. O que aconteceu nesse rio, cara? Só tem bagre. É, agora eu vou fazer. É, agora eu vou fazer. Mais um bagre grande. É, agora eu vou fazer. É, agora eu vou fazer. Um recorde de pegar a bagre. Dez, já. E aí, Covid. Tope. 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 Vamos lá. Vem a limousa, vem a limousa. É o tamanho de limousa? Só limousa. É só limousa. Meu Deus, tem mais aqui. O que é mais limousa aqui? Só limousa. É só limousa. Meu Deus, cardumes, cardumes de bagre, galera. Pelo amor de Deus. Vai de mim, bagrão. Vem, robalão. Vem de mim, robalão. E tem mais um cardume de bagre aqui embaixo. Um cardume grande de bagre. Só pra fazer a varinha, a varinha cantar. Bora, limousa, bora. Olha quanto limousa tem aqui. E pega no rabo, pega na lateral, pega na cabeça. Só pega pela boca o bagre. Olha lá. Olha lá. Tá, tem mais bagunça aí. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?